Gente, acabei de ler dois livros que, para mim, foram impactantes e mexeram, de certa forma, muito profunda. São livros que marcam. Sabe aqueles livros que sempre marcam aquela leitura que fica marcada na sua alma? Sim, eu digo a vocês que foram esses dois que eu li. São livros bem finos, mas que trazem uma carga emocional e, ao mesmo tempo, crítica, social, um monte de coisa interessante, ao mesmo tempo. Enfim, estou falando desses dois aqui. Primeiro, Quem Matou Meu Pai, do Édouard Luz, e Lutas e Metamorfoses de Uma Mulher, do mesmo autor. Vamos lá entender um pouco sobre o motivo de lançarem dois livros pequenos. Enfim, vamos lá. Então, Édouard Luz, autor francês, nasceu em 1992. Ele estourou na literatura, podemos dizer dessa forma. Tem até um vídeo aqui no canal sobre o primeiro livro dele, que foi muito elogiado. Chegou aqui no Brasil por outra editora, chamado O Fim de Éddy. O Fim de Éddy me impactou de um jeito e, também, ao mesmo tempo, me reconheci em diversos pontos ali, porque a homofobia e, também, a misoginia e, ao mesmo tempo, o patriarcado, ele está em todo lugar, né? Independente do país em que você esteja, em um ambiente em que está inserido, o patriarcado, ele, muitas vezes, ele é muito cruel, muitas vezes não. Ele é muito cruel, essa cultura. Enfim, e aí, em O Fim de Éddy, ele vai relatar como foi o seu despertar para o mundo, como foi descobrir a sua sexualidade. Então, tem todo esse jogo de acontecimentos. E, seguindo essa esteira da homossexualidade, que ele fala muito bem sobre essa descoberta, né, de si mesmo, ele vai contar como era a vida dele no interior da França, ali, em um lugar muito pequeno, extremamente, as pessoas preconceituosas, regido pelo patriarcado de forma muito cruel, onde as mulheres eram submissas aos homens, aos maridos, onde o homem não poderia, de forma alguma, ser feminino. Então, o Eduard Luz sofreu muito. E ele vai contar todos esses relatos, né, desde o início, né, ali no final da sua infância, no início da sua adolescência, e todo esse martírio em que era perseguido, o próprio pai, né, que era extremamente homofóbico, enfim. E aí, ele traz, seguindo essa linha, né, autobiográfica, de auto... às vezes, assim, relatando um pouco de autoficção, esses dois livros maravilhosos. E aí, eu fiquei me perguntando, por que ele não condensou esses dois livros e lançou uma coisa só? Pra deixar mais volumoso, enfim. Mas agora fez todo sentido, sabe? Após eu ler esses dois livros, eles podem ser, claro, lidos de formas distintas, cada um ao seu momento, mas eles se complementam, de certa forma. E eu achei interessante a proposta de lançarem separados. Primeiro, esse livro aqui, Quem Matou Meu Pai, ele vai relatar a história dele, né, essa relação dele com o pai. Um pai, podemos dizer, ausente, né, teoricamente, ele estava ali presente na casa, mas é ausente com os filhos, e para com a mulher também. Bem, é extremamente homofóbico, coisas que ele já relatou ali no fim de Ed, era muito autoritário, então ele vai contar toda essa relação. Tem muitos pontos aqui que eu marquei, que assim, me impactaram. E eu vou lendo os trechos aqui, para vocês entenderem um pouco da atmosfera, em que, e também o lugar em que o Eduard Lewis estava inserido. Olha isso, que ele diz. Ah, uma coisa interessante. Ele fala aqui com o pai como se fosse no passado, porque já passou, já era, acabou. Ele não fala no presente, eu vou até citar aqui um ponto em que ele fala sobre isso. Ele diz assim, ó, Desde que nasci, vi você desprezar todos os sinais de feminilidade de um homem. Ouvi você dizer que um homem não deveria nunca se comportar como uma mulher. Nunca. Você parecia ter cerca de 30 anos nas fotos. Acho que eu já tinha nascido. Aí ele fala aqui umas coisas bem interessantes. Ele vai pegando fotos, vai observando aquela foto, e faz como se fossem alguns flashbacks no passado. Eu amo essa tática, sabe? Eu acho muito interessante esse arranjo, né? Ele diz assim, ó. Quando eu fazia perguntas sobre você, minha mãe me dizia que o desaparecimento do seu pai impôs vocês a uma miséria ainda maior. Sua mãe ficou sozinha com seis ou sete filhos, ela não tinha estudado, não conseguia encontrar trabalho. Aqui você vê um ponto bem interessante, porque uma coisa que me chamou muita atenção nas leituras desses dois livros, é que ele vai contando a história dele, da família dele, e fazendo uma crítica social, sobretudo ao patriarcado. E aí ele diz assim, né? Ela não tinha estudado, não conseguia encontrar trabalho. Naquela época em que o Lu estava ali, ele contou, a gente observa muito bem a forma mais crua e nua do patriarcado, acho que a forma mais, é o suco do patriarcado, onde a mulher não estuda, onde a mulher não trabalha, onde a mulher não se qualifica. E ela fica 100% dependente dos maridos. Aí quando ocorre um imprevisto desse, que é o que a gente está vendo aqui, é o falecimento do marido, ela fica a ver navios, porque não teve oportunidade, ou então o marido não deixou. E ele faz essa crítica aqui, eu achei genial. E aí ele vai trazendo mais coisas sobre a homossexualidade, ele fala assim, a masculinidade o concedeu à pobreza, à falta de dinheiro, o ódio da homossexualidade igual à pobreza. Eu achei genial, genial. Aí ele diz aqui, Falo de você no passado porque não conheço mais. O presente seria uma mentira. É muito... Sabe o que, ao ler esse livro, eu o senti como se fosse uma espécie de exorcização desse passado muito cruel. Ele vai meio que exorcizando nessas páginas aqui. São um relato, assim, muito cruel. Você também vê muita miséria ali. Ele faz alguns contrapontos ali com o governo, com a política. É muito bom. Seguindo nesse mesmo mote, né, temos aqui lutas e metamorfoses de uma mulher. Esse é o título de estudo, porque aqui a gente vai observar a mãe dele. A mãe dele e a libertação dela. A libertação feminina. Porque aqui, como ela estava casada com esse homem, que era extremamente autoritário, homofóbico, e estava ali, ele era basicamente, eu vou até citar novamente, o suco da... o exemplo maior ali do patriarcado. Ele não deixava a mulher trabalhar. Ele era muito autoritário com todos ali. Ele queria ser o rei. Aquela coisa toda, né? E aí, ele sempre observou a mãe um pouco oprimida. E aí, ele vai encontrar uma foto dela em uma dessas caixas de lembrança, que ela vê, ele observa uma mulher mais jovem, alegre, feliz, sorridente. E ele se pergunta, quem é essa mulher? Por que ela perdeu esse brilho? Então, ele vai em busca dessas respostas. E aqui, ele vai contar a história da libertação dela, dessas amarras que ela tenta desamarrar, né, do patriarcado, e se libertar, e viver sem esses homens. Esses homens que foram muito... o algoz delas, né? Violência doméstica que elas sofriam. Muita coisa aqui. Tem umas coisas também sobre a homossexualidade do Edward Lewis. Ele faz umas revelações bem interessantes aqui. E que muitos ali... Muitos homens, né, gays. Muitos meninos gays. Muitos homossexuais. Posso dizer dessa forma. Ao ler, vai se deparar com esses... Com esses exemplos aqui que ele... Aliás, essas circunstâncias que o autor passou, que muitos passam hoje, né? Passou e continuam passando. E assim, uma coisa que muito me chocou, e mexeu muito comigo, que ele diz assim. Ele fala pra mãe. Eu não queria que você soubesse que na escola as outras crianças se recusavam a ser minhas amigas, porque ser amigo daquele que era tido como veado não seria bem visto. Ele continua. Eu não queria que você soubesse que várias vezes por semana, dois meninos me espancavam no corredor da biblioteca dessa mesma escola para bater e cuspir na minha cara para me punir por eu ser o que era. É verdade que você é uma bichinha? Olha o que ele passava na escola, né? Mas ele não queria que a mãe soubesse. Tem uns outros trechos aqui que, gente, são muito fortes, em que ele diz assim, que diversas vezes ele fez algum malabarismo ali para impedir que a mãe fosse para uma reunião de pais na escola, porque ele não queria que a mãe soubesse a vergonha que ele tinha. Era uma vergonha porque ele era muito julgado por ele ser quem ele era, como ele diz aqui. A vergonha... Enfim, gente, só lendo para entender, porque esse livro, ao mesmo tempo, ele vai contar toda essa história, né? Sobretudo ele fazendo essa viagem no passado, esse panorama da mãe. Tem um ponto aqui muito alto, só para finalizar, que mexeu muito comigo nesse ponto em que ele faz essa reflexão sobre a mãe, sobre a vida dela, né? E ele diz assim, ela não realizou seus sonhos, não conseguiu consertar o que via com a sucessão de acidentes que constituía sua vida. Não conseguiu encontrar uma maneira de viajar no tempo. Ou seja, ela não conseguiu voltar no tempo, né? E ser aquela mulher que ela era antes. Mas ela poderia mudar, ela poderia sair das amarras desses homens, né? Enfim, além disso, vai contar muito do... Contar, né, claro, do passado dele, dos familiares dele, do irmão e todos lá, né? Da família. Mas o que mais me chamou a atenção é a delicadeza que ele faz, essas alusões com o passado. Além do mais, a crítica que ele faz, uma crítica social, uma crítica política. A crítica é genial, gente. Se vocês puderem, leiam o Eduard Luz. Porque, eu digo a vocês, é um autor muito promissor. Eu acho ele muito no estilo, né? Se você já leu e gostou, ele é muito no estilo da Enir Noh. Então, já deixo a dica aí. Muito no estilo de Enir Noh. Eu gosto bastante do Eduard Luz. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se você não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Até mais. Tchau. Tchau.